Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem Mas já é hora de voltar A minha casa, a minha filha, a minha filha Preciso de um amor, só que eu posso dar Ainda tem o cão E a vontade que me dá de ver meu mar Pra expressar a confusão E uma porção de contas pra pagar Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem Até com o meu som legal Sexta-feira, vinte e tarde com o amor Pra relaxar, tocar e conversar Além do mais, a porção de estar aqui Uma vez alguém vai reivindicar Os meus amigos criam a voz Mas já é tarde, é hora de voltar Eu tô no tom Mas eu quero me deixar Dançar também o meu lugar Melhor pra mim Seguindo o tempo, eu não tenho medo, você tem que partir, não pode ficar Se o horizonte deixa o som te acompanhar, o bom mesmo é sempre já já Andar nas nuvens, desaguar no mar Onda te levou, onde vai chegar? Te levou até um outro lugar Onda te levou, onde vai chegar? Te levou Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, até rolou o som legal Sexta-feira, 20 tarde, me mandou pra relaxar, tocar e conversar Alô, onde vai a poluição, de volta, lembra, a intenção, desviar Com os amigos, playa, rio, violão, mas já é tarde, é louco, não precisa de voltar Eu tô no tom, mas eu quero me deixar dançar Não tenho nenhum lugar, melhor pra mim, eu deixe sair Minhas raízes, caro e todo mundo voltar pra cá Longo dor Turiu, carol, até amor Morgana Estnae Transformations Gradual Tradução D rental Tchau, tchau.